Vai para os apaixonados Eu encontrei Margarida perfumada Como dava risada por também me encontrar Seu olho já me ensinava Indo pra te empalada Pra me ver te empalar Margarida do charro Margarida do carro Margarida do bairro Margarida do charro Margarida do charro Margarida do carro Margarida do carro Margarida do charro Margarida do charro Eu encontrei Margarida do charro Me pedindo carona Pra onde eu vou você vai Seu olho já me ensinava Tá legal, joga a mãozinha pra cima Chama, chama Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, 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 vem cá Se me faltam as palavras Vou dizer te amado Margarida do charro Margarida do bairro 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 Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá